Policial militar mata adolescente que brincava em laje no Rio de Janeiro. Ele teria atirado após se incomodar com o barulho. Segurança de concessionária se passa por vítima e ajuda a quadrilha a roubar cinco carros em São Paulo. Mulher do ex-deputado Eduardo Cunha é condenada na Lava Jato por evasão de divisas. Justiça pune 23 ativistas por envolvimento em atos violentos durante protestos no Rio de Janeiro em 2013 e 2014. Ministério Público reage a ataque do ex-ministro Gomes, a promotora que pediu investigação contra ele. E pronto, um filho de f*** desses faz isso e pronto. Brasil vai na contramão do restante do mundo e registra a queda no número de crianças vacinadas. A queda na cobertura vacinal pode trazer de volta doenças do passado. Meninos resgatados de caverna na Tailândia deixam hospitais. Toda vez como enfrentaram o medo e a fome. O sonho de criar uma banda de sucesso. Esse é o tema da nova atração do SBT que estreia na próxima semana. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Uma apreensão de drogas acabou em confusão entre policiais militares e uma delegada da Polícia Civil em São Paulo. A situação ficou tão tensa que outros policiais da delegacia precisaram interferir para acalmar os ânimos. Um pacote de droga foi... 15 ônibus, 2 caminhões e 8 veículos foram incendiados em Olímpia, no interior de São Paulo. Há suspeita de que os ataques tenham sido uma represália à morte de um morador por um policial militar. O policial de Jaú, que também fica no interior de São Paulo, investiga a morte de uma mulher que estava desaparecida havia 12 dias. O corpo foi encontrado na fossa de uma casa. A notícia do Rio condenou 23 jovens que participaram dos protestos contra o aumento da tarifa de ônibus e também a realização da Copa do Mundo em 2013 e 2014. Durante a onda de manifestações, o cinegrafista Santiago Andrade morreu atingido por um rojão. Foi preso no Distrito Federal o homem que matou a ex-companheira na frente das filhas. A vítima era funcionária do Ministério dos Direitos Humanos. Uma operação conjunta das Polícias Civil e Federal prendeu seis suspeitos de integrar uma quadrilha de assaltantes em Belém. Dezenas de objetos roubados foram encontrados com os criminosos. A Polícia Civil de Goiás fez uma varredura no presídio de Trindade, onde no último domingo presos explodiram o muro e fugiram. Cinco detentos foram recapturados. O último deles acabou preso depois de atirar contra um homem. E você vai ver ainda nesta edição. Parque Aquático reabre no Ceará depois da morte de um adulto num tomoágua no início da semana. O corpo do radialista, que estava em uma boia que virou no brinquedo, foi enterrado hoje em Sorocaba, no interior de São Paulo. É daqui a pouco. As três maiores centrais sindicais do país, juntas, deixaram de arrecadar 100 milhões de reais, desde que a reforma trabalhista entrou em vigor. E, entre outras mudanças, aboliu a contribuição obrigatória dos trabalhadores. Resultado? Os sindicatos tiveram que demitir funcionários. O número de vagas fechadas subiu 600%. E começou o recesso no Congresso Nacional. Durante o descanso dos senadores e deputados, uma comissão será responsável pelo poder legislativo. Entre esses parlamentares, dois estão condenados pela justiça. Um deles passa o dia no cabinete e a noite na cadeia. Terminou em Cabo Verde o encontro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Durante dois anos em que o Brasil esteve à frente da previdência rotativa do grupo, foram feitos acordos nas áreas agrícola e de saúde. O enviado especial Galton Cé acompanhou a reunião. Um estudo do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas revela que quatro em cada dez brasileiros já usaram o nome de outra pessoa para fazer compras a prazo. A maioria diz que pediu crédito por algum imprevisto ou então porque estava com o nome sujo. Veja na reportagem de Simone Queiroz.